Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado e hoje vamos trazer um vídeo aqui pra vocês sobre o... a gente recebeu pela Netflix acesso antecipado ao filme Projeto Adam, olha a Netflix nos visualizou, percebeu a gente, olha que moral a gente tá recebemos em primeira mão o filme antecipado pra gente assistir e fazer essa crítica aqui pra vocês no filme Projeto Adam nós temos Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Joey Saldanha, Katarine Kenner e Brandon Benjenkin o filme é do diretor Sean Levy, o filme é do diretor Sean Levy e o filme vai estrear no dia 11 e aí a gente tá fazendo essa crítica antecipada já pra vocês ele foi lançado acho que no 9 de março agora nos Estados Unidos mas chega dia 11 aqui no Brasil, né? gente, o filme é maravilhoso, vou começar a crítica logo dizendo assim, assistam o filme é sobre viagem no tempo, sobre mudança de realidade tudo que... com um contexto diferente imagina você poder ver novamente Mark Ruffalo e Jennifer Garner que fizeram... é... 30 anos já fizeram o filme, é... já fizeram o filme, aquele filme de repente tem o 30 ver ele junto novamente, mostrar um pouco daquela química daquele casal mas e aí a gente vê um filme brilhante pelo diretor Sean Levy que já é da Strange Things, aquele universo mais sombrio aquele universo mais... ficção científica e aí a gente consegue ter um vislumbre muito bem feito desse filme, né? esse filme é muito bonito, fotografia, o som eu tava assistindo o filme e ficava pensando, esse filme é James Gunn, velho a trilha sonora, bem anos 80, bem... bem... punkzinho, bem rock and roll as lutas, as cenas de luta, velho Ryan Reynolds é o Deadpool então as cenas de luta são bem perfeitas e... momentos ideais de piada as piadas são bem colocadas o roteiro, vamos começar pelo roteiro o roteiro começa... ele no início, você pensa esse filmezinho vai ser mais diálogo não ele surpreende, quando você menos espera a trilha sonora encaixa, sobe e você vê, caralho, meu irmão, que filme é esse? cena de luta, parece que você tá vendo o Predador os caras sumindo, desaparecendo né? cara, o filme é muito bom trilha sonora perfeita a fotografia, muito boa é... você vê as cenas de luta são muito bem ensaiadas as piadas são bem colocadas nos momentos certos o ator Mirim, que faz o... o Adam, criança é... muito incrível também, ele tem os seus momentos ele tá lá bem encaixado todos os personagens estão bem encaixados o roteiro não deixa pontas soltas o roteiro é bem completo ah, Neto, mas você vai entrar na viagem de... de tempo viagem de tempo é bom a viagem de tempo? sim não vamos entrar nesse paradoxo de dizer a viagem do tempo tem que ser assim tem que ser assado ninguém inventou a viagem do tempo ainda mas nos filmes tem cada um e o que... outra coisa que eu achei massa foi... as piadas com filmes antigos que o cara vai fazer uma coisa e aí o cara tem ciência de volta pro futuro aí... peraí, vamos parar cara, tá muito bem encaixado a cena de luta com o Ryan Reynolds tá incrível é... a cena de luta com a Joyce Aldanha tá muito foda a... a... a fotografia a... a câmera na hora das lutas encaixa bem naquela câmera perdida, né que você sabe que... pra onde você tá vendo ela é bem encaixada as cenas de luta tão bem construídas, né a fotografia o cenário cara, eu queria morar naquele cenário eu fiquei vendo poxa, eu preciso morar nessa casa então, gente dia 11 vai estrear projeto Adam na Netflix assistam e comenta aí o que você achou eu adorei o filme o filme é incrível é divertido é um filme gostoso de se ver é um filme é... cheio de emoções um filme cheio de colocações tem o seu ponto dramático tem o seu ponto cômico tem o seu ponto de ação ele tem tudo pitadinhas de coisas legais pra você assistir eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo cliquem em gostei compartilhem com todos os seus amigos e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e se você puder nos ajude apoiando picpay ponto se você puder nos ajude é picpay.me barra nerd tatuado ou então doi pelo pix né é... contato arroba nerd tatuado valeu galera nerd que a força esteja com vocês fui doi Obrigado.